Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de mira Peguei duzentos dourado e quatrocentas traíra E ainda me escapou peixe que até hoje me admira Num canudo de taquara eu achei uma beieira Com quinze vampas de mel e quatorze arroba de cera Do canudo da taquara fiz vinte e cinco veneira Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Achei um ninho de bomba que eu fiquei admirado Duzentos bondinho andando e trezentos ovo morado Duzentos e vinte e cinco que não tinham descascado Fui fazer uma caçada, me alembrou quase desmaio Foi só num tiro que eu dei, matei trinta papagaio E a bala veio de forte e matou meu cachorro Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Domingo de tardezinha, vi uma coisa interessante Vinte e cinco formiguinha, carregando um elefante E o bicho de sentimento, enforcou-se num barbante Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Chico Bento era um caboclo que com o ano de casado Desconseceu que sua mulher lhe trazia enganado E pra ter uma certeza, uma viagem ele inventou E no mato se escondeu pra vingar do traidor Quando foi tarde da noite e viu um cavaleiro chegar Que apiou e bateu na porta, sua mulher mandou entrar Ele louco de ciúme foi chegando devagar Pela fresta da janela, viu os dois sentados de apar Ele derrubou a porta e três tiros disparou Aquele corpo sem vida, estendido ali ficou Foi a última palavra que o coitadinho falou Meu filho que eu tanto amava Porque foi quem me matou Chico Bento nessa hora Não resistiu tanta dor Vendo seu pai que morria Que ele mesmo assassinou Foi tão grande o seu remorso Do erro que praticou Pra pagar o seu pecado Ali também se matou Quando foi no outro dia No triste dobrado sino Todo o povo acompanhava Dois caixão que ia saindo Na frente e o veinho Que teve um triste destino Criou com tanto carinho O seu próprio assassino